O novo meme do momento são crianças cantando uma música muito mal Até que uma delas se destaca com uma voz angelical Mas e aí, você sabe qual que é a origem desse meme? Esse aqui tá fácil demais e eu desafio você que tá aí deixar a resposta nos comentários Mas enfim, a cena original desse meme é do filme Diário de um Banana Uma série de filmes de 2010 baseada na série de livros de mesmo nome, Diário de um Banana E na cena a gente tá tendo uma audição pra peça O Mágico de Joyce Enquanto todas as crianças cantam mal O protagonista do filme, o Greg, vai lá e canta bem Aliás, vale dizer que a música que eles estão cantando é Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler Essa cena já tinha sido postada completa no TikTok em agosto Mas foi em outubro que ela virou um padrão de meme Já existiam muitas versões Mas se consolidou mesmo no mundo dos memes Depois que o perfil iGreenScreenThinks Fez uma versão fundo verde pra todo mundo poder fazer o seu próprio meme Essa versão é do dia 18 de outubro e tem mais de 2 milhões de views Então se você tava perdido nesse meme Agora você já conhece o meme das crianças cantando E aí E aí